Agora, Michael, retoma aí a pergunta do Anderson. Faz de novo sua pergunta pra ele aí. Não, não, mas a pergunta eu já memorizei aqui. Então manda ver. Ó, vou te falar, o Anderson fez minha pressão cair duas vezes. Eu não posso falar do Tinder, viu, gente? Eu não tenho um Tinder, não, mas eu não posso comentar disso. Por que que eu que fiz? Porque acontece o seguinte, eu falei do Tinder e eu falei, cara, sabe que caía bem eu falar do Tinder pra concurseiro? Porque eu não tenho um Tinder, nunca tive na vida, mas tudo bem. Eu, porque eu... Mas acontece o seguinte, quando ele falou assim, ele falou assim, pessoal, bota aqui embaixo, aqui eu já pensei, será que vai falar pro pessoal botar se tem Tinder ou não? Aí depois eu falei, não, não foi isso. Aí depois ele virou pra mim e falou assim, Michel, quer que você falasse um pouco? Sabe o que eu falo do Tinder? Você vê, né, a quinta série, né? É, é o Michel, não é? É ele que tá... A mente poluída é dele. Eu nem... Ó, nem passou pela cabeça Tinder esses negócios aí, mas a mente poluída é dele, então... Mas se tiver no Tinder não tem problema não. Os pessoal só não vão me encontrar lá. Mas ainda bem que ele falou, Michel, agora fala mais desse aplicativo aí pra gente. Ele quer saber de outro aplicativo, que é o do Anki, né? Gente, uma coisa que vocês precisam ter em mente. Concurso público, ele exige de você aquisição de um conhecimento necessário pra ser aprovado naquela prova. E aí vai depender de você ter esse conhecimento. O conhecimento, ele passa por vários estágios, né? Que é você primeiro compreender o conteúdo, que é o primeiro estágio. Às vezes a gente tá lendo ali, a gente tá com dificuldade básica de compreender a primeira etapa. A gente não tá compreendendo, mas a gente começa a compreender. Compreendeu? Isso vai fazer se passar no concurso público? Não. Por quê? Porque quantas pessoas estão estudando, estão entendendo, chega na hora da prova e tem um branco? Muitas, a maioria, por sinal. Então não basta só compreender, você precisa saber reter e recuperar essa informação na hora da prova. E ganha esse concurso público, quem mais conseguir recuperar as informações na hora da prova. Esse processo de compreensão, de aprendizado, ele passa por alguns estágios. E esses estágios vão exigir o quê? Repetição. Como o Anderson começou a comentar aqui. Na verdade, concurso público mesmo, você tá disputando, crescendo, indo para o caminho quando você tá aprendendo a matéria. E a matéria você aprende revisando. Não tem jeito. Você pode ler tudo agora. Você compreendeu. O que as pessoas fazem, Anderson, que isso é falha, assim, falha básica. A pessoa leu aqui um assunto, entendeu, faz cinco exercícios, acerta os cinco. Fala, pô, tô bom nisso aqui. E nunca mais revisita essa matéria. E bate no peito aqui, ó. Eu sou o cara. Acertar cinco matérias logo depois... Cinco questões, né? Cinco questões, desculpa. Cinco questões logo depois que você leu o assunto, tá fácil. Meu amigo, eu quero ver você consertar cinco questões de algo que você leu um ano atrás e nunca mais fez uma revisão. É isso que acontece com o concurso público na hora da prova. Ele se ilude, né? Ele se ilude, ele acha que não precisa mais ver aquilo. E aí, então, chegando no dia da prova, ele tem o baque que ele tem. Que é que ele percebe que aquilo que ele não reviu, ele não lembra. E a gente precisa, então, fazer as revisões do jeito certo. E qual que é o jeito certo de fazer revisão? É você respeitar tanto rever aquilo que você leu quanto o tempo que isso deve ser feito. Há necessidade de você fazer aquilo que a gente chama de revisões espaçadas. O que é revisão espaçada? É você ter um prazo para você rever aqueles assuntos que você já estudou e que você compreendeu. Quando que tem que acontecer revisão? Isso vai de assunto para assunto. Por quê? Porque aqueles assuntos que você tem mais dificuldade, você tem que rever mais vezes. Os assuntos que você tem mais facilidade, você vai rever menos vezes. Toda essa parte teórica que eu passei para falar de um aplicativo que é o Anki. Por que do Anki? Porque na minha época, na época do Anderson, na época do Rogério, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Mas nós tínhamos a compreensão que precisávamos rever a matéria o máximo de vezes possível. Sem prejudicar também a evolução dos estudos. Mas o máximo de vezes possível. Lógico, nascemos sabendo disso? Não. A gente foi reprovado muitas vezes em concurso público até perceber que aquilo que a gente não revia, a gente não lembrava na hora da prova. Não bastava compreender o assunto. Porque seis meses depois já era. Você precisava rever. As nossas revisões, elas aconteciam ali. A folha de papel, a gente anotando ali. Tem que ver talvez talvez a gente tinha um monte de folha espalhada e ia se organizando no meio daquilo. Hoje as pessoas possuem ferramentas, tanto de organização, como o Google Calendário, o Trello, mas também mecanismos de organização de revisão. E o Anki é um deles. O Anki, ele serve para duas coisas. Para forçar você a ter um estudo ativo e você fazer as revisões espaçadas do jeito certo. No nosso canal do YouTube tem dois vídeos meus que eu falo sobre o Anki. Eu ensino você primeiro a configurar o Anki e depois você fazer o Anki umas questões turbinadas ali para as bancas de concurso. Lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas o mais importante, não estou fazendo propaganda e não ganhando nada com isso. O Anki não me patrocina. Mas a verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, você tem uma compreensão que sem rever, sem fazer revisão, é quase que impossível passar em um concurso público. Se você tentar anotar manualmente as datas das suas revisões, você vai se perder. Quando você utiliza alguma ferramenta, isso facilita. A ferramenta mais conhecida hoje é o Anki. Por quê? Porque ele trabalha o método de estudo ativo. O que seria isso? Você vai rever a matéria, primeiro tentando resgatar ela por força própria da sua cabeça. E isso estimula o cérebro a sempre ficar lembrando dela e entender que aquele assunto é importante. E o Anki também cuida das revisões espaçadas. De qual maneira? Sabendo que você precisa rever aquele assunto, se você errou ele, é um assunto difícil. Se fosse um assunto só difícil, mas você acertou em outro prazo. Se for um assunto fácil, ele coloca um prazo maior espaçado para você rever. Mas o Anki, ele cuida de todas essas revisões. Por isso que o Anki é importante. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, convido a assistir os nossos vídeos. Mas além deles, temos o link aqui abaixo dos e-books. Tem dois e-books de Anki ali para você baixar. Olha que da hora, hein? Ver passo a passo aí como é que você configura, como é que você instala. Tá tudo aqui no link aqui, pessoal. E aqui, Anderson. Vamos deixar um link aqui para você. Um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali e você vai ter acesso a tudo. Inclusive, é o e-book gratuito que a gente fez para você com carinho. E aí, o e-book gratuito que a gente fez para você com carinho. E aí, o e-book gratuito que a gente fez para você com carinho. E aí, o e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.